Meu nome é Ed Reins, sou nascido em São Paulo, tenho 42 anos, moro no Rio de Janeiro há 15 anos, no Vidigal estou há 4 anos. O Vidigal é terapêutico. Terapêutico no sentido que você se ocupa ou com o meio ambiente, ou com cultura, ou simplesmente se aventurando nas trilhas. O que você quer fazer? Tem de tudo. O Vidigal é um trampolim e esse trampolim, a gente sabendo usar, ele acaba te enriquecendo financeiramente. espiritualmente e psicologicamente.